Música Fala galera, Cardume 098 na área, o pico hoje é, calma, calma, o pico hoje é aqui em São José de Iba Mar, estamos aqui ó, Bruno, meu rock, pesca, Cássio e Pedro, é isso aí galera, vamos jogar aqui, vamos tentar algumas coisas, pescaria aí de natural, artificial, a maré tá, é ponto aí de 1,40, 1,50 e aí a gente vai brincar aí agora, tá certo? Tamo junto aí, valeu! E aí galera, o Diegão e o Gatom ali ó, vamos ver se vem, a gente tá na pescaria aqui com um camarão morto, eu tô aqui no caniço aqui, já peguei um whisky aqui também, peixinho aqui, peixinho que costuma ficar em pedra, gente aí que chama de Maria da Toca, E aí Diego? Vamos ver o que que vai sair daqui, parece que é um peixinho bacaninha, parece um peixe pequeno, muito pequeno não ó, não é daquele cara é daquele é daquele moleque que tava pescando aí pô que pediu comarão a galera não saiu o peixe de gona ele acabou perdendo lá e eu tô aqui e eu vi não ali galera que peixe curioso é uma filhote dá para ver o vídeozinho aqui bota na água por enquanto que a gente vai usar ele com isso E aí galera, carapitanga papai Ficho lindo galera Ficho lindo cara Olha que peixe lindo Vamos ver que disca E aí mais um carapitanga Foi Olha aí pescador Cássio Olha o tamanho do enojado papai Aqui é risca de enojado É pescaria de enojado Olha aí Maior do que aquele outro senhor Um quilo só É Quanto aqui é Cássio? Um quilo só Vai te lascar É gostou pegar aí no peito Nunca vi isso na minha vida Que cachorro essa Deve estar comendo a puta Deve comer a chuva Olha aí senhor E ele empoliu a zoa A baratinha Ó Tô lindo aí galera Tomei ele bem Tomei ele bem Tomei ele bem Tomei ele cumprimento Tomei ele bem Muito bem Tomei ele bem Tomei ele em będ Tomei ele bem Tomei ele bem O que é chate real? Tomei ele bem Tomei ele bem E aí Tomei ele bem Fanado já